Fala galera do Itobê! Beleza? Isso é Ray Games na Arthas e mais um vídeo pra vocês de Super Skyrim Bros, pra ser mais preciso A gente tá nesse mod muito doido aí de Super Mario Bros e Skyrim E vamos lá né galera, vamos lá, a gente não vai perder muito tempo não Temos muitos lugares pra investigar ainda, tá? Temos muitos lugares pra investigar Tá, eu vou tirar esses cajados aqui, não que eles não sejam bons, mas eu vou botar minha crise na merda Aliás, eu vou usar Anduril, faz tanto tempo que eu não uso Anduril Tem chance de paralisar o alvo Tá, minhas duvas estão meio bugadas ali, mas ok né Eu tinha que trocar essa roupa também, essa roupa aqui tá muito estranha pra minha personagem né Mas beleza, vamos lá, vamos explorar a nova área aí O que a gente tem pra fazer aqui? Ah, aqui provavelmente é o chefe né Aí deve estar chegando no chefe galera, certamente, vamos ver A Slain Tower A gente vai ter que subir o Paranáue aí De novo vai ser aquela partezinha de parkour né, vamos ter que subir a torre Aí depois a gente vai enfrentar o chefe, certamente, certamente né Tá, porque que tem esse negócio ali? Caraca mano, olha isso, que coisa doida Vamos lá, parkourzinho básico no começo do vídeo Eles conseguiram combinar um jogo, tem parkour e Skyrim mano Isso aqui já é difícil de fazer aqui né Caraca, difícil pra caramba fazer isso aqui galera, na moral Tá, peguei as moedas, tem mais moedas Tô pulando devagarzinho assim, porque é meio perigoso galera, é perigoso cair nesse buraco aqui ó Vamos com calma, com tranquilidade, a gente chega lá né Nossa, o tamanho disso aqui mano Subindo de degrau em degrau Tá, tem 3 canos ali, ah não tô gostando disso, pera aí Deixa eu subir até aqui Tá, eu vou salvar o jogo aqui galera Porque eu não quero perder o que eu fiz até aqui né Deixa eu salvar no outro save até Vai que eu vou parar lá embaixo, daí eu vou ter que fazer todo o caminho de novo Quer ver que esse aqui vai dar lá embaixo? Ó, sabia, eu sabia, sabia jogo, tá me trollando jogo Vamos entrar nesse cano não velho, fazer todo o caminho de volta mano, caraca Vou não, não vou não, vamo vim pra cá então ó Ah, agora sim, agora eu curti Tá, tem um baú Tem umas moedas ali Esses baús só tem moedas né, caraca Freeze Freak Freeze Freak Ah, vamos enfrentar mais um chefe Prepare pra batalha No vídeo passado a gente enfrentou o chefe no final do vídeo né galera Enfrentamos o chefe dos canos lá E perdi lá no negócio Nossa, o tamanho disso aqui mano Caraca, olha o tamanho do bicho Caraca, olha o tamanho do bicho Caraca, olha o tamanho do bicho Ah, era só isso Ah, bichinho fraquinho mano Ah, bichinho fraquinho mano Dos Tidanes, legal Encontramos a chave da próxima fase Muito fácil né, muito fácil O local é bem grande aí ó Mas o bichinho não era muito forte não Ah, peguei uns negocinhos ali no baú Vamos entrar no cano aqui Olha a musiquinha, olha a musiquinha Show de bola É, a princesa está em outro castelo Eu sei, eu sei jogo Eu sei que tem vários castelos Eu já percebi Tá, esse aqui o que? Frost Flower Tá bom Cajado de gelo aí né Tá Dust Dunes Vamos lá para a Dust Dunes Vamos escolher uma nova área Com uma musiquinha nova Nossa, temática do lugar velho Será que vai ser uma área aberta de novo? Será que vai ser um monte de cano? Não sei A musiquinha é muito foda mano Caraca Olha o desertão velho Desertão, legal Tá, eu vou fazer pargur para pegar uma moeda É esse mesmo? É isso mesmo Tá, tem um monte de moeda perdido por aqui ó Pegando as moedinhas Pegando as moedinhas Vamos lá pegar as moedinhas Tá, os bichos devem dar tudo para lá né Nossa, olha os cactos ali mano Caraca 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 Que foda velho Caraca Não consigo subir É Eu não consigo subir Agora eu consegui Tá, tem um caminho para lá E tem umaə Thanks E ali tem umas moedas também Ok, vamos pegar aquele negócio que está ali em cima. Vamos aproveitar para pegar aquilo ali, né? Se ele está nas ruas de areia, provavelmente vai ter uns bichos que tocam bola de fogo. O que está acontecendo? Não! O que está acontecendo? Ajuda a doaron! Não! Não, não! Eu estou acontecendo! com as bolas do capiroto tá eu queria saber dessa boa coisa além de moeda nem somos uma moeda a um pra já entreguei sem pode já matou vários aí o bichinho em casa fugir por que pode não vem aqui ae 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 as bolas de spin velho para o bicho batei bateu porque tem esse bicho do jogo né do super mar deve ter né o bicho tocando bola na gente tá escando aqui não tem nada tá bom tá bom vamos dar uma explorada de novo nossa o lugar é grande em puxa tá tem um cano ali que eu tô vendo ó dá pra entrar aqui pra comprar em algum lugar se dá eu acho que não né eu perceber não tem entrada nenhuma não o bichoicting a e aqui tá vou pegar as moedas mesmo depois eu vou matar os bichos realmente vou vai voltar aqui, então vamos pegar essas moedas tudo. Nossa, o baúzão que tem ali, velho. Não tinha visto não. Tem um baú gigante aqui, ó. Credo, tem mil moedas dentro. Tome! Pegando as moedinhas. Ah, tem um cano muito doido aqui. Ah, dá pra entrar por esse cano aqui, será? Ué, por que não tem que dar uma passagem? Caraca, e aquele cano não dá pra entrar também? Deixa eu ver, eu tenho que investigar, né, galera. Tem que investigar tudo aqui. Não, porque é estranho, velho, caramba. Tem uma pirâmide aqui? Caraca, velho, tem uma pirâmide. Olha isso aqui, galera. Ah, dá pra entrar no canto da pirâmide. Ah, legal. Legal, pirâmide. Show de bola. O que é a pirâmide, será? Não tem nada? Ué, ué, eu, hein? Eu, hein? Caramba, mano, olha isso. Uma dungeon pra explorar, galera. Uma pirâmide. Carreado, velho. Opa, o que foi isso? Ah, matei um ninja. Matei um ninja. Tá bom. Ah, é que tem outro cano, vamos ver. Não dá pra fazer nada com ele, né? Ah, então é pro outro lado que eu tô dizendo. Oi, bichinho. Oi, bichinho. Tá, e esse cano aqui vai dar onde? Que arreado, velho. Que arreado, mano. Nossa, isso aqui, mano. Tem um zero, que é muito louco aqui, ó. Dá pra ver essa parede, não? Ah, queria que fosse um endinho pra gente abrir. Ah, eu voltei. Então, peraí. É pro outro lado que eu tenho que entrar, né? Deve de ser, velho. Tô entendendo nada. Tô entendendo nada. Mas beleza, vamos explorar aí, né? Eita, porra. Ah, tem um pouquinho amarelo aqui. Ah, eu morreu de um jeito esquisito, né? Mas ok. 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 Sarkófago. Tá, peguei um negócio de um sarkófago ali. Legal. Caraca. Tá, provavelmente aqui a gente vai voltar pra entrada, né? Pra que lugar é que eu não conseguia passar, ó. Provavelmente. É isso mesmo, galera, ó. Voltando pra entrada. Legal, bacana. Bacana. Vamos voltar pro deserto, né? Tá, voltando pras dunas. Um bicho aqui, ó. Tá, deixa eu ver o que mais eu posso encontrar por aqui. Vou dar umas moedas aqui, ó. Aqui tem umas moedas também. Vamos tratar essas moedas tudo aqui, né? Olha, tem um negócio de água aqui. Tem umas moedas no fundo da água, olha que legal. Descobrindo o segredo do mundo de Skyrim. O mundo de Skyrim. O mundo de Super Mario e Skyrim, né? Tá. Vamos pra lá, peraí. Peraí, tem muita coisa aqui, mano. Ó, tem um buraco ali pra gente poder continuar, pelo menos. Ó. Tá, deixa eu só ir pro outro lado, lá pra ver. Ó, lá tem um cano. Ali em cima tem um cano, mas chega. Ali tem outra pirâmide, ou é a mesma? Não, é outra já, ó. Caramba, véi. Que tanta coisa, mano. Nossa. Tá, deixa eu subir aqui, pegar essas moedas. Fazer um parkourzinho aqui. Ah, eu vou cair. Droga. Cai bem direitinho no meio, véi. Que coisa chata. Tá, tem um bicho ali, tem outro cano ali. Ali tem outra pirâmide que eu vou entrar logo. Deixa eu matar esse bicho aqui primeiro. Ah, tem um monte de bicho pro outro lado, ó. Caraca. Caraca, tem um monte lá do outro lado, véi. Não dá pra entrar também. Ah, então eu vou entrar nessa pirâmide aqui. Depois eu vou tentar entrar naquele cano lá, ó. Moedas aqui, não? Não? Ainda bem que esses bichos são fraquinhos, né? Porque tem um monte, véi. Caraca. Tá, aqui deve ser a saída do negócio. E aí E aí E aí Tá, aqui eu desço, né? Vamo lá, outra assalada do Sarkov, que é o maior peixão pra matar ele, né? Morreu! Que lugarzinho doido, mano! Nossa, tô pegando muito item que eu nunca vou usar, né? Tá, voltando pra entrada aqui, vamo voltar... É pra cá, né? Acho que é! Acho que é! Tá, agora eu falei que eu... Nossa, brotou um monte de bicho aqui! Que isso, velho! Os bichos saíram da onde? Olha aqui, mano! Credo! A gente não morreu ainda, acho que o bicho tava morto! Ainda bem, né, galera? Ainda bem que decidiu ser fraquinho, né? Ficou sem força e tava lascado, mano! Olha que tanto de ser daquele lado lá! Olha aquilo ali, velho! Nossa senhora! Não, peraí! Deixa eu expor essa área aqui primeiro! Caraca, tem muito bicho! Ah, aqui tem mais uns bicho aqui, ó! Ahn, deixa eu tentar subir aqui em cima, peraí! Ó, tem um cano ali! Onde é que vai dar aquele cano ali? Caraca, não vai dar lugar nenhum, velho! Que mentira! Por que que é esse monte de cano espalhado por aí, mano? Tem uns canos que não doem nada, né? Ou o seu bicho em xarope? Ahn, tô vendo uma corda lá, ó! Uma corda que vai pra um outro mundo! Legal! Esse mundo me interessa, né? Tá, tem mais uns bicho atirando em mim aí! Olha onde é que o bicho tá atirando em mim, caraca! Deixa eu matar essa em vergonha ali! Ô, seu safado! Para de atirar coisa em mim, velho! Tá, aqui, olha! Tem mais uns atirando pra eliminar! Tá, tem um lugar pra subir ali, tem mais um cano pra entrar ali, ó! Então eu vou explorar aquela parte ali também! Opa, errou! Tá, ok! Aqui eu não vi ainda, né? Tem mais essa pirâmide pra entrar aqui, ó! Ah, matei mais um! Nossa, que lugar grande, mano! Caramba! Tá, vou subir aqui pra pegar esse baulê! O engraçado é que não tem nenhum item que preste pra gente pegar nesse lugar, né? Olha só moedas, todas as poçãozinhas, essas coisas, né? Foi muito arreado, mano! Caraca! Vou botar na pirâmide e depois a gente volta e explorar essa área, né? A pirâmide é a parte fácil, né, galera! A pirâmide é bem de boas! Cadê a saída da pirâmide, será? Tá, a saída deve ser... A saída deve ser aquela ali, ó! Então, o bichinho tá aqui embaixo! Eu não sei de que... Super Mario é esse... Muitos deles eu não conheço, cara! Esse ninja que eu não conheço, essas pirâmides eu nunca tinha visto antes! Eu nunca tinha visto falar desse negócio de pirâmide aqui! Eu não joguei tanto Super Mario assim pra saber, né? Mas imagina que deve ter em um jogo esse aqui, né? Tá, é só isso? Acabou? Acabou, né? Vamos voltar pro nosso mundo normal... Fazer uma corridinha aí pra gente terminar logo, né? Tem muita coisa pra explorar nesse lugar! Tem muita coisa, né? Tá tão intrigado com aquele outro lado lá, que tem um monte de bicho daquele lado lá! Tá, eu tento entrar no cano ali e não deu certo, por quê? Tá, vamos subir ali, vamos! Vamos ver o que tem ali em cima! Tem um cano ali, ó! Tem dois canos ali, por quê? Por que que vai parar isso aqui? Deixa eu ver... Eu entrei num que saiu no outro, é sério? Porra! Não tem nada aqui, velho! É isso mesmo? Ah, mano! Que mentira! Que jogo sacana, velho! Tá, eu não entrei na esfinge ali ainda, ó! Eu achei que era só um monte de pedra, mas é esfinge, velho! Tá, ali tem outro cano pra entrar também, tem umas moedas pra pegar ali... Deixa eu pegar essas moedas aqui pra mim, peraí... Aqui eu já peguei, né? Esse baú aqui, eu acho... Deixa eu ver... Eu acho que eu já peguei... Deixa eu dar uma olhada aqui... Ai, quase eu caí... Ai, 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 ai... Ah, já peguei... Ô, burrão! É porque eu não tinha pegado essas moedas aqui, galera... Eu não lembrava mais... Tem uns canos, uns parados nos canos que não tem nada, né? Por que que sobe aqui em cima, velho? Ah, sim, ó! Tá... Ali eu já fui? Não, ali eu não fui, tem umas moedas ali, ó! Eu não peguei ainda... Hum, aqui em cima eu fui, eu acho... Ah, não... Tem uma moeda lá, então eu não devo ter ir também... Tá, vamos dar uma explorada aqui, então... Não sei se não dá pra entrar... Lá eu já fui, né? Aquele baú lá eu peguei, que eu lembro... Ah, aqui eu não fui porque tinha aqueles bichos eu matar, né? 150 moedas, tá bom! Ok! Vamos subir aqui, ó... Parkourzinho, vamos fazer os parkourzinho... Tá, vamos tentar pular de dois em dois, acho que a gente consegue, né? Tá... Ah, ali tem umas moedas... Tem esfinge ali no meio... Ah, deixa eu pegar um esfinge aqui também... Porque eu vi que tem um cano pra entrar na esfinge aqui, né? Ali eu não fui ainda também dá pra ir... Pirâmide! Isso aqui não é uma pirâmide, é uma esfinge, mas ok! Deixa quieto, né? Deixa... Deixa quieto, né? Deixa quieto, né? Vamos lá! Espinx, Espinx... Beleza! Ah, aqui a saída! Ah, aqui a saída! Tem uma chave aqui! Tem uma chave aqui! Tem uma chave aqui! Por quê? Será que essa é a chave do castelo? Caramba, seria muito louco, né? Ah, olha só, galera! Botei uma chave! Caraca, mano! Botei uma chave aqui! Caramba, que louco! Sabia não, velho! Sabia não! Sabia não! Ah, gente! A gente volta, né? Que loucura, velho! Bom, pelo menos encontrei uma chave já, né? A gente não vai conseguir explorar o local lá agora! Tem muita coisa pra fazer aqui ainda, né? Mas a chave a gente já encontrou! Olha que legal! Que belezura! Vamos subir aqui! Ah, subindo, subindo, pegando os baús! Surprize chest, que só tem moeda, né? Tá, e aqui no lugar ali como é que chega? Ah, não! Ali eu já fui, né? Ah, peraí! Ali eu já fui! Como é que chega lá em cima? Eu não sei! Lá eu fui, lá eu não fui ainda... Não, mas eu não fui ali não, ó! Eu não fui ali, eu não peguei as moedas, então eu não fui! Aqui também não fui! Por que é que essas moedas perdidas por aqui? Peraí! Tá, aniquilador já foi! Deixa eu subir, se tiver que eu não fui ainda, né? Ó, aqui tem vários, ó! Tem um caminho pra cá, tem um caminho pra lá! Beleza, tem um baú ali! Tem umas moedas aqui! Tá, peraí, o baúzito! O baúzito que é um bloco, né? É um bloco, mas é um baú, vocês entenderam, né? Até o bicho tem um fugindo ali! Um fujão! Peraí, antes de eu ir atrás do fujão, deixa eu vir aqui, ó! Já pulei uns quantos degraus aí de escada, né? Por melhor assim! Mais um bloco! Ah, ali, ó! Ali eu não fui ainda! Vamos descer aqui! Ah, agora vou parar lá em cima, eu acho, né? Deixa eu ver! Ah, beleza, ó! Entrar aqui em cima, ó! Vamos pegar as moedas, sério? Ah, peguei umas moedas, voltemos! O que tá faltando eu fazer pra cá? Ah, lá tem a saída, né? Aquele canto ali eu já fui? Acho que eu já fui, né? Acho que já, tá! Onde é que eu não fui ainda? Ali tem um bloco, mas acho que eu já peguei aqui no bloco! Ah, aquele bloco eu peguei antes, né? Ah, lá em cima tem mais, ó! Ué, sai! Peraí! Deixa eu pegar essas moedas! Ah, ali tem outros! Vou pegar também! Pegar essas moedas aqui! Aqui tem mais moedas! Lá tem mais moedas! Nossa, mano, olha! Acho que eu não fui precisado aqui não, né? Não dá coisa pra fazer aqui, ó! Tá, pegando tudo lá tem um cano que eu não fui também! Será que tem alguma coisa pra explorar naquele cano lá? É nem uma linha que tinha, mas não deve ter nada de importante aqui, né? Esses canos também não dá pra abrir! Ali no meio eu não fui ainda! Tá, aqui eu peguei! Aqui não dá pra passar! Vou pegar essas moedas que tem aqui! Hum, vamos subir aqui no meio também! Ah, tem um bicho perdido! A gente vai matar esse bicho logo! Nossa! A câmera em primeira pessoa do ataque do bicho é muito doido, né? Tá, não tem nada! Vou pegar essas moedas que tem ali! Aqui dá pra subir? Eu já não fui ali! Ah, eu já fui aqui, né? Ali eu não fui ainda, ó! Tem um cano pra entrar aqui! Pera aí! Deixa eu subir aqui em cima primeiro! Ali eu acho que eu não fui também! Ah, aqui é bem no começo, ó! Aqui eu não fui, velho! Aqui é onde começa, galera! Eu lembro que eu não explorei porque eu tava matando uns bichos! Tá, então eu vou pegar esse negócio aqui! Não, mas aqui eu fui, mano! Nossa, tô ficando maluco! Pera aí! Não, ali eu não fui, ó! Ah, aquele baú lá eu peguei também! Acho que eu peguei! Deixa eu só dar uma besoalhada aqui! É tanta coisa, mano! Eu nem sei mais se é um lugar gigante! Um lugar gigante, velho! Caramba! Aqui eu também fui! Parece uma pena que em cana ali, ó! Vamos ver o que eu vou tentar ali! Onde é que tá aquela corda que eu tinha visto de longe? Tinha visto uma corda de bem longe, não tinha? Não lembro pra que lado que era, velho! Ah, não dá pra subir por aqui, não! Tá, vamos descer aqui, então! Dá pra entrar nesse cano aqui, deixa eu ver se dá! Pirâmide! Pirâmide! Aqui? Tá bom! Vou explorar essa aqui ainda, galera! Aí depois a gente termina! Na verdade, deu tempo aí, né? Eu acho que a gente vai explorar só mais esse, daí acabou! Preciso pegar minha espada! Pera aí, bichinho! Pera aí! Tá, aqui é só um pequenininho, ó! Tá legal! Tá beleza! Eu não queria explorar muita coisa, não! Tá show de bola! Ué, tem outra chave! Ué! Ué, sai! Por que que tem outra chave, mano? Quantas chaves eu vou ter que encontrar nesse lugar? E eu, hein? Ok, plane, espaço! Ok! Ok! Eu não sei o que que quer dizer isso! Beleza, né? Peguei! Tá, vamos voltar pra gente poder terminar o vídeo, né galera! Depois dessa loucura toda aí! Eu acho que por enquanto tá legal! Tá bom! Ok! Voltei pro paz duro aqui, ó! Tá chovendo! Tá chovendo! Tá chovendo! Tá chovendo, mano! Tá! Mas então é isso, galera! Eu espero que tenham gostado! Se gostou deixa o like! Se inscreve! Compartilha! É nóis! Tamo junto sempre! Beleza? Valeus! Falouz! E... Caminou! Caminou!